O canal do Helios Alves hoje vai homenagear Ismael Romão de Souzé, é o nome verdadeiro do cantor Ismael Carlos. Nascido no Rio de Janeiro em 14 de dezembro de 1947, foi um grande cantor da música brega, muito famoso principalmente nos anos 80 e 90, autor de sucessos como Bicicleta Envenenada. Bicicleta Envenenada Bicicleta Envenenada Eu não tenho fusca preto, também não sou potoqueiro, mas não toco ela por nada O Pipoqueiro, Tô de Olho em Você, Minhas Raízes, Café Coado, Fofoqueia, Asogré, entre outros. Carioca nascido no Morro da Dona Francisca, atual Morro da Árvore Secã, no Lins de Vasconcelos. Filho de Maria de Lourdes Souzé, que cita na música Minhas Raízes. E de Olindo Romão de Souzé, que também cita na música Minhas Raízes. E para quem fez a música Pipoqueiro. As minhas raízes eu vou voltar Com o seu lindo de manho baçu E Dona Mariquita vou poder cantar Com o seu lindo de manho baçu E a minha mãezinha vou poder cantar Aprendeu a tocar violão sozinho, aos 15 anos de idade E aos 20, já fazia shows em festivais e festas Assim começou a carreira do artista Participou várias vezes do programa do Chacrinha e Bolinha Teve quatro filhos Viveu sua vida toda no Lins, onde veio a falecer No dia 3 de junho de 2009 No Hospital Rocha Faria, em Campo Grande Vítima de choque séptico e pneumonia Aos 61 anos de idade Aqui é a nossa homenagem Ao grande cantor da música brega Ismael Carlos Infelizmente, mesmo tendo tido uma carreira longa Há muito pouco registro da sua carreira Na internet Se gostou do vídeo, deixe seu like Compartilhe com os amigos E se não for inscrito, se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Música Música